audio livro calma psicografia de francisco cândido xavier pelo espírito emmanuel prefácio agitações na terra tempos de transição dificuldades de entendimento impactos do progresso conflitos de gerações estes são os motivos apresentados por muitos amigos para que lhes enderecemos algumas páginas sobre serenidade e segurança já que a vida não nos permite parar nem no plano físico nem no mais além realmente a evolução não se interrompe sofrendo aprendendo criando ou recriando melhorando e renovando errando ou reajustando toda criatura prosseguirá sempre em demanda aos objetivos supremos da sabedoria divina de qualquer modo porém e seja qual for o ponto do universo em que se lhe erga moradia o espírito necessita de paz em si mesmo a fim de construir o seu próprio caminho para os outros caminhos de elevação desses raciocínios nasceu este livro que entregamos ao leitor amigo desejando-lhe harmonia e confiança em deus na edificação da felicidade que aspiramos a conquistar calma é a legenda que nos define o volume despretensioso que semelhante bênção possa fortalecer nos a todos em meio dos obstáculos e embates dificuldades e provas com que porventura sejamos defrontados em nossa marcha para o amanhã sempre melhor com o apoio de jesus o mestre senhor são os nossos votos o beraba 17 de novembro de mil novecentos e setenta e oito emana nos encargos da vida recorda deus nos criou para a execução de determinados encargos em que nos façamos felizes não digas que a terra é um mundo exclusivamente de provações em qualquer degrau da evolução podes instalar-te no lugar próprio a criação de tuas próprias alegrias necessário reconhecer que te encontras na condição certa com as pessoas mais adequadas para a tarefa a cumprir conscientiza-te de que ninguém consegue realizar algo sem o apoio de alguns competindo-nos a todos adquirir paciência e tolerância de uns para alguns outros aprendamos a viver sem reclamações e sem queixas os obstáculos e problemas em maioria com que somos defrontados na desincumbência de nossos deveres partem de nós e não dos outros adaptarmos as exigências do trabalho a realizar sem perder altura no ideal superior que abraçamos é a norma de triunfo em nossas obrigações lembremos-nos de que todos aqueles que sabem desculpar as dificuldades e falhas alheias estão criando fatores de base ao próprio êxito quem se consagra a servir serve para viver honrando a vida em qualquer posição passando pela terra sempre útil não te esqueceres de que te encontras em estágio educativo educativo na terra jornaleando nas trilhas da evolução não é o tempo que passa por ti mas inversamente és a criatura que passa pelo tempo conserva a esperança em teus apetrechos de viagem caminha trabalhando e fazendo o bem que puderes aceita os companheiros do caminho qual se mostram sem exigir-lhes a perfeição da qual todos nos vemos ainda muito distantes suporta as falhas do próximo com paciência reconhecendo que nós os espíritos ainda vinculados à terra não nos achamos isentos de imperfeições levanta os caídos e ampara os que tropecem não te lamentes habitua-te a facear dificuldades e problemas de ânimo firme assimilando-lhes o ensino de que se façam portadores não te detenhas no passado embora o passado deva ser uma lição inesquecível no arquivo da experiência desculpas sem condições quaisquer ofensas sejam quais sejam para que consigas avançar estrada fora livre do mal auxilia os outros quando estiver ao teu alcance e repete semelhante benefício tantas vezes quantas isso te for solicitado não te sirvam de estorvos ao trabalho evolutivo as calamidades e provas em que te vejas já que te reconheces passando pela terra a caminho da vida maior louva agradece abençoa e serve sempre e não nos esqueçamos de que as nossas realizações constituem a nossa própria bagagem onde estivermos e nem ouvidemos que das parcelas de tudo aquilo que doamos ou fazemos na terra teremos a justa equação na vida espiritual fala e paz justo lembrar a voz humana está carregada de vibrações Esforça-te por evitar os gritos intempestivos e inoportunos Uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto Faz-lhe o obsequio de responder em tom mais baixo Os nervos dos outros são iguais aos teus Desequilibram-se facilmente Discussão sem proveito é desperdício de forças Não te diga sofrendo esgotamento e fadiga Para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas Aqueles que se encontram realmente cansados Procuram repouso e silêncio Se te sentes à beira da irritação Estás doente E o doente exige remédio Barulho verbal apenas complica Pensa nisso A tua voz é o teu retrato sonoro Nas crises Estarás talvez diante de algum problema que te parece positivamente insolúvel Não acredites que a fuga te possa auxiliar Pensa nas reservas de força que jazem dentro de ti E aceita as dificuldades como se apresentem Não abandones a tua possibilidade de trabalhar E continua fiel aos próprios deveres Assume as responsabilidades que te dizem respeito Evita comentar os aspectos negativos da aprovação que atravesses Ora Mas ora com sinceridade Pedindo a proteção de Deus em favor de todas as pessoas envolvidas no assunto que te preocupa Sejam elas quem sejam Se existem ofensores no campo das inquietações em que porventura te vejas Perdoa e esquece qualquer tipo de agressão de que hajas sido objeto Esforça-te Por estabelecer a tranquilidade em tuas áreas de ação Sem considerar sacrifícios pessoais Que serão sempre pequenos ou maiores te pareçam Na hipótese de serem realmente o preço da paz de que necessitas Se nenhuma iniciativa da tua parte é capaz de resolver o problema em foco Nunca recorras à violência Mas sim continua trabalhando E entrega-te a Deus